Convido vocês a se imaginarem recebendo seus melhores amigos em casa. Vocês vão servir aquele prato especial e aquela bebida que todo mundo adora. Mas por acaso vocês esqueceram de botar ela no gelo e ela tá quente. Pensando nisso, lançamos o Supercooler. Este pequeno e incrível dispositivo que gela suas bebidas em apenas 2 minutos com o auxílio de uma pequena porção de gelo, como eu vou mostrar pra vocês agora. Alguém certifica pra mim que ela realmente tá fora do gelo? Tá quente. Então ali dentro você coloca a água, o gelo e tem um motor que vai estar girando as 8 cervejas. Exatamente. Ou 8 garrafas. Ou 8 latas. Ou garrafas ao mesmo tempo. Mas tá bem gelado mesmo. Tá bem gelado. Primeiras damas, com licença. Por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uau, gelada mesmo. Geladão.